Olá pessoal boa noite obrigado por você estar aqui vendo meu vídeo é hoje eu vou fazer um depoimento sobre a questão do marketing digital a minha visão sobre tudo isso vou contar uma historinha sobre como eu comecei com essa questão do marketing digital é sabe aquela velha história que a gente vê aquela propaganda ver aquela propaganda é uma hora que você clica que de tanto insistir você acaba clicando eu fiz isso começo de janeiro propaganda que tava tá monetize num vídeo não tinha a ver assim mas tinha um vídeo na abertura então é falando do alguém que eu ganhei tantos ganhei trinta e tantos mil no mês me aguçou a curiosidade eu entrei cliquei é um curso que tem umas técnicas boas que não é um curso caro mas esse curso me abriu portas de ideias para conseguir fazer foi com esse curso no comecinho questão de uma semana já vendi dois produtos usando as estratégias e técnicas só que eu não tava satisfeito com isso eu queria que falam tanto gigantes por mês eu queria ter uma estrutura muito próxima do que eles porque esses grandes empresários do marketing digital ganham é então eu cliquei fiz esse curso legal gostei fiz o curso o curso inteiro mostra muitas técnicas para o youtube muitas técnicas legais importantes que é realmente o mercado que mais cresce digital o youtube então a gente se quiser vender a gente tem que mostrar nossa cara não tem como a gente hoje não consegue faturar alto se a gente fica só com vidinho com você gravando de fundo não tem como você ganhar dinheiro assim não tem o dinheiro que te de liberdade financeira me perdoe quem acha que consegue não vai conseguir hoje o youtube é o melhor canal é a melhor porta é o melhor tudo na internet para gente oferecer falar de tudo né e você pode pesquisar de tudo no google no youtube se acha como ganhar dinheiro ou a como arrumar um celular e nn coisas a gente acha no youtube a gente já teve essa preocupação hoje né na a gente que que mexe com internet que mexe com isso tá mexendo no youtube isso daí é questão normal isso daí com o passar do tempo a gente vai fazendo a gente vai perder 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 aquela vergonha de 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 porcar a tapa né de falar e a gente vai realmente vendo que o negócio funciona e vai continuar no meu depoimento eu e uns dias depois que eu comprei esse curso eu achei que era pouco eu fui correr atrás dos youtubers né dos grandes youtubers que mexe com o marketing digital né dos grandes empresários que mexe com isso que tá aí no youtube né eles falam das dicas estratégias tá tudo para te ver tá tudo para te ver explicando como fazer blog explicando como fazer site como fazer um canal certo de youtube como você usar as palavras chaves da calça ao segredo do marketing digital a gente usa as palavras chaves corretas então tem muito vídeo tem muita estratégia tem muita coisa só que a coisa assim pulverizada que a gente precisa procurar uma coisa que nos foque e eu fui atrás disso eu achei um outro curso porque todos esses caras aí top hoje falam desse curso fazem propaganda desse curso e falei mas que tantos esses caras falam desse curso né conformam o negócio online tanto que fala fala não tem que ver que é isso aí não pode ser verdade e eu comprei o curso e é mesmo preço promocional é um curso pesado e pagando 10 até 12 vezes o que tá pesado né é mais é quase 500 reais o curso do do Alex Vargas a formula negócio online mas é um curso que realmente vale o dinheiro e ele explica tudo o que a gente precisa saber para ter uma estrutura para primeiro não só a gente ser visto, mas também para a gente conseguir fazer a nossa captura de e-mails. A gente ter a nossa lista de e-mails, a nossa lista de contatos, que é o foco da gente aqui no mercado digital, é nós segmentarmos os nossos clientes. Ponto. Com o cliente segmentado você consegue fazer vendas. É lógico, tem várias técnicas, eu vou falando ao longo do vídeo algumas coisas do dia a dia, e são informações úteis de uma estrutura forte, de uma estrutura que vai te fazer ganhar dinheiro. Uma das coisas básicas que o Fórmula Negócio mostra é você linkar tudo, blog, YouTube, Facebook, Instagram, você fazer uma uma união entre todas essas redes sociais e internet. Então isso é uma coisa de forma comum, gente. A gente vai aprender a fazer estrutura. A gente vai aprender a formatar uma estrutura para a gente captar e-mails. Com conteúdos, enfim. Isso daí, se vocês também quiserem saber do curso, eu vou deixar o link aqui. Tem um vídeo legal que o Alex Vacas explica mais ou menos como é o curso. É legal vocês darem uma olhada. Se você se interessar, fica a sua livre escolha. Eu só dou a informação para vocês. Mas fechando o Fórmula Negócio Online, é um pacote completo. Eu acho que todos nós que vamos fazer uma empresa mesmo, que a gente tem essa intenção de fazer, a gente tem que comprar esse curso. É caro? É caro, gente. Mas vale a pena. Mas, não necessariamente é esse curso que vai fazer você ganhar dinheiro. Eu tenho um outro curso que eu também comprei, que eu estou fazendo hoje, que é o Grupo Desafio dos 21 Dias, que é do Fernando Augusto. E esse eu falo para você. Esse realmente ele mostra a prática, a lisa estratégica para você vender. E esse não é caro. Esse eu não achei caro. Esse está menos 100 reais. Portanto, o que ele oferece é pechincha. Eu estou falando isso para vocês porque eu comprei e estou seguindo. É uma sequência lógica que ele põe e você tem que seguir e você vai fazer a venda. Vai ter que seguir certinho o que ele diz porque ele sabe o que está falando. O foco dele é YouTube e Facebook. Que os outros falam, ah, o Facebook já está passado, ah, bloqueia muito, ah, não sei o que. O Fernando Augusto, o professor Fernando Augusto, ele mostra como é de fazer. No Facebook, a prova de bloqueios do próprio Facebook. Isso você não vê nos outros. Então, é legal você comprar um curso e focar nele? É. É legal você pegar um curso ou você seguir um youtuber e pegar aquelas dicas e você vender? Sim. Inclusive, se você está pensando em ser afiliado do Hotmart, do Monetize, muitos produtos, o próprio produtor já coloca para a gente como fazer as vendas. Mas, disponibiliza vídeos de depoimento. Então, assim, é questão de trabalhar, né? É questão de trabalhar. Dá para você ganhar dinheiro sem você comprar um curso formal? Dá. Eu digo porque eu fiz técnicas do YouTube, de gente do YouTube e comecei a vender. Vende e pouco, sim, vende e pouco. Porque eu não tenho minha estrutura fechada ainda. Mas, daqui seis meses com o passar do tempo, eu vou mostrando meus resultados para vocês. Eu tenho três vendas. Em questão de um mês, eu tenho três vendas. Só que é aquela coisa, né? O brasileiro gera boleto e não paga. Então, na verdade, eu só tive uma comissão. De um produto baratinho que eu pus e realmente deu sucesso. Mas, eu queria provar na prática que todas as estratégias que esses caras falam é verdade. Funciona. Funciona, mas é trabalhoso. O grupo desafio dos 21 dias, também vou deixar o link aqui. Tem um vídeo legal do professor Fernando Augusto. É bom vocês darem uma olhada. Tem muitos depoimentos aí de pessoas que começaram, recente. De uns grupos que é recente. Então, é uma coisa nova. Uma coisa nova. Uma coisa que o Fernando Augusto está gastando tempo dele hoje para fazer esses grupos de estudo. E um desses grupos de estudo, que a gente segue, também está aí embaixo nos comentários, na descrição do meu vídeo. Ok? É legal porque são quatro aulas desse grupo de estudo que você vai aprender muita coisa. Muitas técnicas aí que, por ser gratuito, é muito bem visto. Eu participei dos cursos, sim. Vou falar para vocês. São quatro aulas que mudaram a minha vida. Depois eu comprei o curso dele? Comprei. Não vou negar para vocês. Mas por R$90 e poucos, ele dava 10% de desconto. Isso é por R$86,00 o curso. R$86,00 é capaz de a gente gastar uma semana comendo fora. A gente foi pensar, almoçando no restaurante. Você come um lanchinho ali, uns aí vão para a faculdade à noite. R$20,00 tranquilamente a gente gasta num dia. É um dinheiro que você gasta na semana. Você pagar no cartão, até em 12 vezes, eu achei muito barato. Hoje eu achei muito barato pelo conteúdo que ele faz. Eu estou falando o meu depoimento que, realmente, esse curso começou a mudar a minha vida. Começou a mudar a minha vida. Ainda estou no começo disso. Mas é uma coisa legal de vocês acompanharem. Gente, peço para vocês também deixarem um like, seguir meu canal, clicar no sininho aí, na sua direita aí, do lado do inscreva-se. Clique no sininho, porque quando tiver vídeo novo, você logado no YouTube, vai aparecer no sininho, na sua direita, em cima, vídeo novo. É só você clicar no sininho que você consegue ver um vídeo novo. E todos aqueles que você acompanha, dos maiores ou outras coisas que você tem, faz a mesma coisa. Se inscreva no canal, que todo vídeo novo que tiver, ele vai aparecer para você. Mas sempre logado com a conta do Gmail, porque no YouTube, você só aceita a conta do Gmail para você estar logado, para você fazer... Inclusive, você fazer o seu canal, fazer vídeo, você tem que estar logado com o seu e-mail do Gmail. Que é simples fazer um e-mail. Se você não sabe, tem muito tutorial aqui mesmo, no YouTube, que você pesquisar aqui, em cima, como fazer o e-mail do Gmail. Ele vai te explicar passo a passo. Então, eu vou ficar por aqui hoje. Eu queria falar para vocês que eu entrei nessa coisa do marketing digital para ganhar dinheiro. Mas ganhar dinheiro não satisfaz a gente, não. A gente tem que passar o nosso, o que a gente está aprendendo para os outros. E eu, por ter uma formação de professor, eu sei como que é importante a gente passar a informação para o próximo, a gente fazer o próximo crescer. E eu estou em uma área que, acho que pouca gente hoje gostaria de fazer. Eu sou professor de matemática, me formei em licenciatura. Então, eu tenho todas essas técnicas. De falar, de... Porque a gente aprende isso no curso. Mas isso, voltando um pouquinho para mim, eu vou contar um pouco. Já peguei desse gatilho aí, de falar de mim. Eu tenho duas formações. Eu sou professor de matemática, mas nunca consegui exercer. Cara muito novo, dificilmente o pessoal contrataria escola. Eu dei muita aula particular, isso até hoje eu dou. E depois eu fiz administração. A administração é que me trouxe o amparo financeiro. O trabalho que eu tenho hoje, né? Hoje eu sou funcionário público, eu passei no concurso, né? Mas eu entrei nesse marketing digital porque eu vi uma oportunidade de... Eu tenho uma liberdade financeira. De ganhar dinheiro ajudando o próximo. Porque eu acho que o maior interesse que a gente tem, estando aqui, eu dando a minha cara, tá? É te ajudar. Porque eu, corra atrás. Porque alguém me ensinou. Se eu te ensinar ou outro te ensinar ou eu te dar uma dica de como te ensinar, isso vai te ajudar muito. Então eu acho que a gente tem que ajudar o próximo. Independente do que você tem de crença, do que você acredita, a gente tem que ajudar. Porque te ajudando a vida dá retorno. É, é óbvio. A regra é essa. Se você fez coisa boa, vai voltar coisa boa. Então a gente tá aqui com o propósito realmente de... Eu não sei se eu vou conseguir passar as coisas legais pra vocês, né? Cada um gosta de um jeito da pessoa falar, né? Isso é normal. Mas uma coisa aqui, que eu vou colocar sempre aqui, é um estímulo a vocês. Um foco. Uma ideia, um livro. Tem muitos livros interessantes que a gente pode usar no nosso dia a dia pra gente ter inspiração. Mas o meu propósito é que realmente, você que tá vendo meu vídeo, espero que você também me siga no canal, é realmente te ajudar. Te ajudar. Tudo que eu tô fazendo hoje de estrutura, eu vou colocar nos meus vídeos. Eu vou mostrar pra vocês. Passo a passo o que eu faço, como eu não faço, o que eu faço. Mas eu vou ser um foco diferente do que você vê por aí. O pessoal vai lá, passo a passo de fazer um blog, passo a passo de fazer um site. Eu vou estar aqui pra mostrar pra você o passo a passo de você ter sucesso. O passo a passo de você conquistar aquilo que você sonha. De você ter sua liberdade financeira. Já pensou você ter uma liberdade financeira de você estar lá na Europa e conseguir ganhar dinheiro? Porque você tem uma equipe aqui no Brasil que trabalha pra você. Já pensou isso, gente? Que maravilhoso vai ser isso. Eu tô buscando isso. E se você quiser também buscar isso, tamo junto. Tamo junto. A gente vai ficar rico. Isso eu posso ter certeza. E uma das coisas que o professor Fernando Augusto fala é que ele quer formar mil milionários. É a meta dele. Você vai ver no... Se você realmente quiser, tiver vontade, faça esse curso, Grupo Desafios dos últimos dias. É massa, gente. Vale a pena. Entre outras coisas, ele fala isso. Que ele quer formar isso. Ele quer ensinar a gente a ganhar dinheiro. Ele não tá preocupado se a gente vai ser concorrente dele, se não vai. Mesmo porque o marketing digital tem zilhões de ideias, de coisas pra te vender, coisas pra te fazer. Não tem nichos diferentes. Não tem nexo. O cara fechar pra ele, o conhecimento, porque o desconhecimento morre. Então, o meu propósito mesmo de estar aqui, fazendo um vídeo, falando com vocês, é que nós vamos chegar ao sucesso. Como? Trabalhando muito. Trabalhando muito. Dormindo de madrugada. Aproveitando os feriados. A gente tá saindo, acabando de sair de carnaval. Carnaval, hoje... Hoje ainda é terça-feira. É quarta-feira. Quarta-feira de cinzas hoje. Já foi o carnaval. Neste 2019. Acabou de acontecer o carnaval. O que que eu fiquei? Uns cinco dias em casa. Estudando. Perfeiçoando as estratégias. Colocando coisas de um propósito muito maior do que eu me divertir no carnaval. Obviamente, todo mundo gosta de ir pra um carnaval. Se é pra praia descansar, ou ir pra folia, todo mundo. Fica esperando chegar o carnaval. Acabou o fim de ano, a primeira coisa que a gente pensa é carnaval, carnaval. São oportunidades. Tempo que você tem. Principalmente você que trabalha. Você que acorda cedo. Pega o ônibus, cinco, quatro e meia, cinco horas da manhã, pra chegar nove horas da manhã no trabalho. Muitos brasileiros faziam isso. E você, pensou que você imaginava você não precisar fazer isso? Você trabalha pra você? Com o seu tempo, com a sua dinâmica? Eu acho que isso aqui é uma coisa muito séria. Eu trato como um negócio. Eu não trato como uma brincadeira. E se você tem o mesmo propósito, você que tá vendo esse vídeo, você tem esse mesmo propósito, de ter sua liberdade financeira, de obter seu sucesso, me acompanha que tamo junto. Então, eu deixo aí pra vocês aí embaixo, o Fórmula Negócio Online, o Grupo Desafio dos 21 Dias, e o meu grupo de estudos, que também tá aí, meu número é do WhatsApp. Fica à vontade, se vocês quiserem visitar o Fórmula Negócio Online e o Grupo Desafio, vê o vídeo deles. Vê o vídeo deles, assiste, coloque aí embaixo, nos comentários, o que você acha. Se você acha que é possível, se você acha que é legal, se você acha que dá pra ganhar dinheiro. O que você achou deles. Os dois põem. Aí você clicou lá no site, que eles têm o site de Venda Espanha, tem um vídeo do Alex Vargas e tem um vídeo do professor Fernando. O Alex Vargas do Fórmula Negócio e o professor Fernando Augusto do Grupo Desafio dos 21 Dias. Acho legal vocês darem uma olhada. Bom, gente, fica pra próxima. Até mais e não vai demorar muito pra ter os próximos vídeos. Obrigado.